Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, embora o medo e o pânico tenham varrido o mercado de criptomoedas há mais de 7 dias, chegou a hora de finalmente respirar, segundo um dos mais famosos analistas do mercado de criptomoedas, Michael Van de Polk. Em uma nova análise, Van de Polk apontou que o furacão UST, que devastou o mercado de criptoativos, já passou e seu maior efeito já foi sentido no mercado e, com isso, o Bitcoin não deve cair abaixo dos níveis atuais. Segundo ele, o BTC ainda pode testar a faixa dos 24 mil, mas dificilmente deve perder esse suporte. Ele aponta, contudo, que isso não indica que o Bitcoin vai subir, mas que ele pode ficar sendo negociado lateralmente entre os 25 mil e 29 mil, já que, para ter alguma força, os touros devem quebrar e manter os 29 mil e 600 para voltar à faixa de 30 mil. Segundo ele, o Bitcoin eliminou toda a liquidez abaixo dos mínimos e caiu para o bloco de 26 mil. Ainda há um nível em torno de 24 mil restantes que podem ser testados, embora o movimento seja estendido demais. No entanto, Felipe Medeiros, analista e sócio da Quantized Cryptos, não está tão otimista quanto Van de Polk, e aponta que os próximos dias serão vitais, pois depois da tormenta da Luna UST, se o Bitcoin não sustentar o seu valor acima de 28 mil, uma queda para 22 mil ainda é provável. O CEO da CoinExx, José Arthur Ribeiro, concorda com Van de Polk e destaca que o medo e a queda já passaram, mas isso não indica um movimento de alta. Segundo ele, ainda é preciso atenção com o suporte de 26 mil, embora ele acredite como Van de Polk que o Bitcoin não vai cair abaixo desse nível. Olhando para a plataforma de contratos inteligentes, o Ethereum, Van de Polk também afirma que o pior já passou e que a criptomoeda deve manter o seu valor em 1824 e 1982 com perspectiva de alta seguindo a recuperação do Bitcoin. Outra altcoin que ele está de olho é a Shine Link, a Link, que segundo ele está em um valor que nunca mais irá se repetir. E bom, meus amigos, com toda certeza a morte da Terra Luna influenciou na queda massiva do Bitcoin, que por consequência também contribuiu para a queda de outras altcoins. Mas não existe apenas esse fator contribuindo e sim um mundo de outras coisas. O mercado está mais do que nunca despadronizado, imprevisível e extremamente volátil. O mercado estava muito confiante em tudo. Um exemplo eram as moedas com funcionalidades questionáveis no top 10, projetos mal estruturados e tirando o fato de que muitas pessoas perderam dinheiro com esses eventos da Luna, o mercado estava e está precisando passar por esse reset. Quem não for sustentável, quem não for funcional, quem não for consistente o suficiente, tem que sair. Não estou dizendo que a Terra Luna não era ou que o ST não era, mas até mesmo o stablecoin, ou seja, uma moeda estável, pode não ser tão estável assim. Eu acredito que o Bitcoin pode sim corrigir ainda mais, inclusive mais abaixo dos 22 mil, mas por enquanto tudo é só especulação.